A primavera feminista, seu dedo, seu olho! A primeira, a primeira, a segunda, 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 a segunda! Isso é um machismo, isso é violência contra a mulher, isso está sendo filmado, está sendo gravado. Comandante, não patroita. Covarde! Essa, comandante policial militar, é uma mulher, é uma mulher e isso é machismo, é violência. Machista! Comandante da Polícia Militar, comandante da Polícia Militar, mas por favor, não patem em mulheres. Comandante da Polícia Militar, não é possível. Comandante da Polícia Militar, comandante da Polícia Militar, não patem em mulheres. Olha aí, para com isso, eu vou até aí. Comandante da Polícia Militar, da Polícia Militar, comandante da Polícia Militar, por favor. Deixe ela trabalhar! Deixe ela trabalhar! Deixe ela trabalhar! Deixe ela trabalhar! Companheirada! 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 Simples sim! Jamil Murad! Companheirada! Faz aqui um círculo aqui, por favor! Companheirada da militância, por favor! Faz aqui um círculo aqui, pessoal! Pessoal da militância!